Feira livre, né? A feira dos produtores rurais aqui do município de Rolim de Moura acontece de segunda a segunda, né? Em cada dia da semana acontece em um ponto da cidade. A feira de quarta-feira, né? Ela vai mudar o local dela, né? Agora realmente começou a construção desse espaço para que os feirantes realmente tenham um local adequado para eles trabalharem e expor os seus produtos. A gente vai conversar com o presidente da Associação dos Feirantes aqui, o José Carlos. Como é que é falar um pouco mais dessa feira de quarta-feira? Agora sim, realmente começou a construção, José Carlos. É, bem diferente daquela outra entrevista nossa, né? Aquela vez eu falei que o trem estava enrolado, né? Até que enfim a máquina funcionou assim até um certo tempo. Aí fizeram os bloquetes, até manual, mas que fizeram, fizeram. A gente fica muito contente, né? De sair, que nem está lá perturbando aquele morador, aquele comerciante, né? Eu sei que o espaço ali para nós vai ser pequeno. Vai ser pequeno. Nós vamos ter que rebolar demais. Até eu, segunda-feira, eu vou conversar com o prefeito, já não fui que ele não está aí. Vai faltar 20 metros de calçamento para cabelos feirantes que estão hoje na feira. Ali mais ou menos tem quantos feirantes que participam ali diretamente? É uma faixa de 80, 90. Mas vai faltar espaço. Que nem ali, quando era ali que é onde eles estão fazendo, dizem que era rua, né? Então ia largar a rua, fazer 25 metros de largura até naquela rua por trás. Aí dizem que como não é rua, mas fizeram onde é rua, só que estão fazendo com 11 metros. Vai ser difícil não instalar a barraca. Mas por instalar, vai dar nosso jeito. Eu acho que feira hoje no Rolim de Moura tem que ficar como já está. Você vê aquela atrás do caçolão, começou com todo vapor, né? Não, vai dar uma feirona. Foi 60 dias e acabou em nada. Já tem prazo para entrega desse espaço? Ali não. Ali não tem... Porque tem que correr atrás de banheiro. Nós corrimos atrás de banheiro essa semana. Até nós conversemos com a água de Rolim. Eles foram muito francos e se ofereceram e pediram documentação, né? Aí nós já fizemos o que nós tínhamos que fazer, já encaminhamos a eles. Provável vai sair um banheiro ali. Sr. Carla, o espaço ali vai ser semelhante aqui ao espaço alternativo? É. Vai funcionar a feira e depois quem quiser aproveitar, que nem na Cidade Alto, quer fazer um evento, quer fazer um culto, vai dar exposição. Não é nada... É obra pública, né? Você pode falar não. Quando é privada, você barga tudo. Mas não. A obra pública, você tem que... Todo mundo tem o direito de usar. É só zelar por aquilo que nem aqui. O recurso está desde novembro de 2019. E aquele é um recurso destinado pelo deputado Ismael Crispim? Sim. E tem o assessor dele aqui, que é o Miro, né? Que é um cara que luta muito junto com nós. Ele está correndo atrás de nós, atrás de um negócio de banheiro. Segunda-feira nós vamos ver um negócio de energia, né? Então nós vamos... É um cara que está lutando com nós. E aí E aí